Música Olá alunos, dando continuidade a nossa aula sobre Aristóteles, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre qual é a visão do Aristóteles sobre o ser, de que forma o ser está ligado ao movimento que transforma esse ser e a gente vai falar um pouquinho também sobre um tema importantíssimo para os vestibulares que é a visão ética do Aristóteles, como Aristóteles encara a questão das virtudes, o que para ele é uma virtude válida e eu queria começar a nossa aula falando sobre a construção do conhecimento na filosofia aristotélica e o legal é que o Aristóteles inverte um pouco a lógica platônica, porque para ele o começo do conhecimento está ligado ao mundo material é só a gente lembrar que o mundo material para o Platão era um mundo desprezível, era um mundo das sombras, da ilusão e para o Aristóteles não, como a gente disse na última aula sobre Aristóteles, ele vai valorizar esse mundo material e é claro que aqui a gente vai propor a teoria do conhecimento que o Aristóteles diz que começa com a sensação isso que é legal, existem algumas etapas importantes, tudo começa então no plano da sensação é sentindo, é por exemplo colocando a mão numa panela quente que você começa a construir conhecimento sobre aquilo então no nosso exemplo aqui, de uma panela quente, você coloca a mão, você sente pelo tato os sentidos são importantes para construir o conhecimento inicialmente, por quê? porque a partir da sensação, isso cria automaticamente um registro na sua memória a memória, ela é muito importante porque ela é o registro da sensação e a partir disso você começa a raciocinar sobre o que aconteceu com você você ganha a experiência sobre alguma coisa, sobre o fato de colocar a mão na panela você sabe que você não pode mais colocar, senão você queima e a partir daí você pode começar a pensar, a fazer ciência em cima disso por exemplo, você pode criar uma técnica para não queimar mais a mão na panela por exemplo, enrolar um pano na mão a hora que for pegar a panela quente e isso tudo surgiu a partir do quê? a partir da sensação no final, qual é o resultado desse método do conhecimento por Aristóteles? a partir de uma sensação material, a partir dos sentidos você chega no que a gente quer aqui no que é o objetivo da filosofia, a episteme a ciência, que é muito importante aí para o Aristóteles então isso mostra uma evolução, a gente percebe aqui do mundo material até a resolução aqui pela ciência passando pela arte, a arte em grego é chamada de tecné que mostra aí que a arte é uma técnica então como eu disse, enrolar um pano na mão para não se queimar seria uma técnica aí e a partir disso você faria ciência segundo Aristóteles e a gente tem que também pensar aqui que o Aristóteles ele por ter uma teoria inversa, a teoria do Platão nesse sentido ele fala que é possível construir conhecimento a partir da aparência também o que leva a gente aqui ao nosso próximo tema que é justamente pensar nas causas, quer dizer do que as coisas são realmente feitas o Aristóteles não vai sossegar enquanto ele não pensar em causas do aparecimento do ser, do desenvolvimento do ser isso que não era contemplado de forma alguma na teoria platônica o Platão ele desprezava a parte material e valorizava o mundo das ideias como a gente viu na aula sobre Platão e o Aristóteles não, o Aristóteles vai falar que existem quatro causas básicas que influenciam aí na formação do ser a primeira causa importante para a gente estudar é a causa material ou seja, a matéria da qual o ser é feito vamos pensar então numa cadeira de madeira essa cadeira na verdade ela foi feita de uma árvore, de um tronco então a causa material dela ou porque ela existe materialmente é essa árvore, é o tronco da árvore que foi pego e transformado em madeira então o tronco da árvore é ali, está disponível, é pura disponibilidade segundo Aristóteles ele vai se transformar através das outras causas que vão fazer ele se transformar na chamada madeira aqui a gente tem outra coisa importante que é a causa formal formal vem de forma e é legal a gente pensar também que o que deu a forma para essa cadeira como que ela se apresenta na verdade como é que a gente reconhece que ela é uma cadeira qual é o conjunto de características que formam a cadeira para ela ser reconhecida como cadeira isso seria a causa formal agora, esse terceiro conceito aqui a gente vai utilizar bastante que é a famosa causa eficiente também conhecida como causa motor causa motor por que gente? a causa motor ela é na verdade o que deu origem a isso uma coisa segundo Aristóteles sempre gera outra coisa essa causa motor então seria o que transformou o que ele chama de potência em ato que a gente vai ver daqui a pouquinho Aristóteles faz um estudo sobre esse movimento e para a gente finalizar aqui a causa final que é justamente a finalidade da cadeira que coincide com o seu ser que na verdade é a coisa mais perfeita para o ser é o que ele nasceu para ser na verdade ou seja, a cadeira é feita para alguém se sentar por exemplo pode ser aí a causa final da cadeira então essas quatro causas explicam aqui para a gente a teoria do Aristóteles sobre o mundo material que ele tanto quer conhecer juntando aí um pouquinho do mundo das ideias e fazendo a gente pensar a respeito disso como que o ser ele nasce como que ele se transforma qual é a origem dele o Aristóteles quer entender tudo através da sua filosofia segundo ele a filosofia nada mais é do que a ciência do ser e a gente só consegue compreender uma coisa realmente quando a gente entende como ela funciona e o porquê dela existir que é o que o Aristóteles está tentando fazer com a gente aqui nesse momento e a gente precisa também pensar, alunos um pouquinho sobre o conceito de substância para o Aristóteles o Aristóteles diz que o ser pode ser dito de várias formas mas que a forma mais fundamental de um ser é quando a gente chama ele de substância e tem uma formulazinha aqui para o Aristóteles que mostra essa valorização do mundo material também não só da essência, como queria Platão mas também da aparência quando a gente olha aqui, por exemplo para o Aristóteles, substância é igual a matéria mais forma Aristóteles quer dizer o que com isso para a gente? ele quer dizer que os seres, as substâncias importam tanto no que eles são feitos o que faz sua essência mas também a sua aparência e por Aristóteles tem uma diferença entre potência e ato potência para ele é a matéria disponível para formar um ser agora, quando esse ser se forma a partir da potência a gente fala que o ser existe em ato e isso dá uma impressão para a gente de movimento o movimento por Aristóteles é isso é tentar explicar a transformação dos seres uma coisa que o Platão não deu conta segundo Aristóteles, seu principal discípulo outra coisa importante para a gente pensar é que para o Aristóteles existem dois tipos de movimento um movimento que é simples que é chamado de quinesis que é um movimento que muda o lugar da coisa a quantidade, a qualidade mas não chega a transformar a essência desse ser agora, existe um outro movimento que é um movimento que pode dar origem ao novo ser e esse movimento é importante a gente mapear esse movimento é o que ele fala da transformação do que estava em potência se transformando em ato então a gente pega, por exemplo o exemplo novamente da cadeira a cadeira de madeira ela estava como árvore antes disponível e acabou se tornando ato se transformando em cadeira mas essa cadeira também pode estar em potência ela pode se transformar, não sei em algum outro objeto que vai se transformar a partir dessa cadeira ele vai transformar o que estava ali em potência na cadeira em um novo ser e vai transformar em uma nova forma em ato, dando origem a esse novo ser então quer dizer, para o Aristóteles esse movimento incessante do nosso universo mostra que nosso universo é formado por dois tipos de substância também as substâncias simples e as substâncias complexas e a filosofia tem que dar conta desses dois tipos de conhecimento explicar só a aparência e a essência? não, o Aristóteles quer juntar essas duas coisas para ele aparência e essência são importantíssimas como parte desse processo estão intrinsecamente ligados porque todos os seres precisam da matéria e da forma para poderem se revelar no nosso mundo para a gente poder ter contato com eles outra coisa importante para a gente trabalhar aqui é justamente o aspecto político do Aristóteles até agora a gente trabalhou basicamente dois livros importantes do Aristóteles apenas a metafísica e a física o Aristóteles na física ele tenta trabalhar os fenômenos da natureza enquanto na metafísica ele tenta estabelecer essas relações do ser tudo isso faz parte do que a gente falou no primeiro aula de Aristóteles sobre o famoso corpus aristotélicum o corpus aristotélicum é esse conjunto de conhecimentos que era ensinado no liceu que tentava dar para o aluno um conhecimento mais material um conhecimento que fizesse sentido para ele viver como um bom cidadão como alguém consciente do mundo no qual ele vive mas o Aristóteles era um filósofo bastante completo ele trabalhou muito o seu aspecto político e é ele que diz que o homem é um animal político isso é muito legal a gente pensar porque o homem não vive isolado o homem tem que viver em comunidade o tempo todo o homem está fazendo política tem que pensar no bem comum tem que tecer relações diplomáticas com os outros seres humanos então Aristóteles pensa em vários tipos de constituição para os estados quer dizer, o estado tem que ter alguma constituição que faça sentido para ele e não apenas um modelo podem ter vários modelos o Aristóteles propõe muitas vezes uma chamada constituição mista que é uma mistura de vários projetos políticos diferentes que daria certo numa sociedade que aceitasse então não adianta a gente pensar numa política ideal onde todo mundo tem que ser obrigado a seguir essa política ideal quando na verdade é o próprio estado que requer a sua própria política é a partir dele que pode vir a formação de uma constituição de um bem comum é a comunidade que no final escolhe quais leis ela vai criar para reger, para dar ordem ao lugar onde eles vivem e para a gente finalizar a nossa aulinha a gente precisa trabalhar aí um último aspecto também muito importante da filosofia aristotélica que é o estudo sobre as virtudes num livro chamado Ética Anicômaco que os vestibulares cobram demais onde o Aristóteles vai tentar discutir filosoficamente o que é a virtude e ele vai chegar à seguinte conclusão que a virtude talvez seja o meio termo dos opostos talvez o caminho do meio seja o caminho mais virtuoso porque se a gente for pensar bem os extremos não levam, segundo o Aristóteles a algo bom o excesso ou a falta por Aristóteles são muito complicados do ser humano lidar então talvez o meio termo seja o melhor caminho por exemplo, alimentação comer pouco você passa mal você fica debilitado comer muito você também passa mal também fica debilitado talvez você colocar as coisas com a justa medida como diz o Aristóteles seja mais interessante e tem um texto aqui que é muito legal a gente prestar atenção nele costuma-se dizer que nada há que acrescentar nem tirar nas coisas bem feitas considerando-se que o excesso ou a falta destrói a perfeição e a justa medida a conserva e a virtude que é mais perfeita e melhor que toda a arte do mesmo modo que a natureza tenderá para o meio chama o meio da coisa o igualmente distante dos extremos que é um e idêntico para todos meio a respeito de nós o que não é excesso nem falta e este não é único nem idêntico para todos ética anicômaco e é justamente nesse sentido que Aristóteles tenta desenvolver o seu pensamento sobre a virtude ele explica que a virtude é o meio termo é o meio justo de todas as coisas bom gente vamos dar uma revisadinha do que a gente viu hoje então na aula de hoje a gente discutiu um pouquinho sobre o que é o ser por Aristóteles e a gente viu por Aristóteles que o ser pode ser falado de várias formas a gente também viu que o método do conhecimento por Aristóteles começa sempre numa sensação ou seja, no plano físico e aí sim a gente vai evoluindo e fazendo ciência etapa por etapa até chegar na episteme por Aristóteles também existem dois tipos de movimento que explicam o ser o movimento simples chamado de quineses e um outro movimento que origina novos seres o que fez com que a gente pensasse nessa relação entre potência e ato outra coisa legal que a gente viu na aula de hoje também é que o Aristóteles não resumiu sua teoria apenas em metafísica ou física Aristóteles também pensou bastante sobre a política e discutiu um pouquinho aí das virtudes sempre achando que o meio termo é o essencial para a gente compreender o que é a virtude não é para o lado do exagero positivo nem do exagero negativo é justamente o meio termo de todas as coisas bom, a gente fica por aqui hoje espero que tenham gostado até mais